Vamos filmar. Põe a alça. Faz uma meia hora, houve um atropelamento aqui. Parece que, do ponto de vista mecânico, vamos falar assim, a criança não se machucou demais. Mas o trauma psicológico e lesões que possam ter acontecido vão aparecer bem mais tarde. O pessoal ainda não percebeu, principalmente a turma que planeja a cidade, que quando eles dão alvaraz para prédios, estacionamentos, etc., empresas, essa rua aqui, ela cresceu muito, o movimento, principalmente com o prédio em que eu moro. A geometria das ruas, as placas, lombadas, tudo isso é importantíssimo. O que é ruim é que a mídia comercial, por exemplo, mostra a propaganda de indústrias autorizadas, automobilísticas, né? Então, o motorista dentro tem airbag, tem ar-condicionado, acelera rápido, e eles mostram. Motorista fazendo loucuras, muitas vezes. Quer dizer, a deseducação comercial é um negócio, é uma praga. Deveria, para o automóvel, caminhão, etc., valer a mesma coisa que as embalagens de cigarro. Não é só isso, bebida alcoólica e outras coisas que tiram a pessoa da concentração e dos cuidados necessários. Estão aqui, até porque, pelo que dizem os moradores, a rua mudou demais, a rua Romédio Dorigo. Aí o bairro está mudando. Uma porção de prédios aí em construção, centenas ou milhares de apartamentos, sei lá, para serem ocupados. E a gente não quer que o destino do pedestre seja antecipado. Nós precisamos reeducar o povo de Curitiba de uma maneira especial. A cidade cresce depressa demais. Então, os habitantes antigos, como eu vivi durante décadas na Vila Isabel, de repente sentem que a cidade vai se tornando perigosíssima. Até porque tem bandido, traficante, tem tudo por aí. O pessoal do IPUC, essa turma toda aí, cheia de empáfia, essa trância lá, deveria estudar com mais cuidado e não ficar simplesmente esperando estatísticas. Nós não podemos repetir aqui o que aconteceu com a Boate Kiss, Samarco e outras aí, onde talvez centenas ou milhares de engenheiros, de profissionais poderiam ter alertado as autoridades com vigor e silenciaram. Não crê a sindicatos, cal, isso aí não é para dar honrarias e medalhas. A gente tem que deixar de ser cartório de coisas, proteger o profissional. Nós temos que proteger o bom profissional. E a qualidade do profissional é função da responsabilidade que ele tem. Então, aqui, um menino que estava passeando com o avô, vai ter uma história para contar, triste e traumática.